A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 15 de setembro as candidaturas ao Prémio Europeu Natura 2000, uma iniciativa da Comissão Europeia dedicada a premiar a excelência na gestão e promoção da Rede de Conservação da Natureza e a sensibilizar para a Rede Natura 2000 e os seus benefícios para os cidadãos europeus. O prémio está aberto a qualquer organização ou pessoa envolvida num projeto de conservação Natura 2000, autoridades públicas, empresas, organizações não-governamentais, voluntários, proprietários de terras, instituições de educação e indivíduos. Os vencedores de cada uma das seis categorias recebem um troféu e um prémio de 2 mil euros para ajudar nos esforços de conservação no futuro, sobre o qual serão convidados a escrever. Receberão, igualmente, apoio logístico e financeiro para ajudar a organizar eventos promocionais nos seus países de origem, com a participação de representantes de alto nível da Comissão Europeia. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. amos. 'däoni. däoni. Legenda Adriana Zanotto